Fala galera que curte o canal Brasil 3, tudo bem com vocês? Estou aqui com a empresa Nova Era Transportes, que ela está com vagas para o motorista carreteiro. Vale lembrar que essa vaga foi publicada no perfil oficial da empresa. Então vamos lá, a vaga é disponível para o motorista de carreta e os requisitos são habilitação categoria E, possuir conhecimento, experiência com carreta aberta e indivisível, ter o custo de cargas indivisíveis e experiência com transporte no Mercosul será um diferencial. A empresa oferece como benefício vale alimentação, vale refeição, plano de saúde e o salário é a combinar. Essa vaga está disponível para Canoas, Rio Grande do Sul e também Itapecerica da Serra em São Paulo. Os interessados devem enviar o currículo por e-mail que é rhrodoviárionovaera.com.br A empresa deixa um aviso aí que não vai responder nenhuma mensagem através de rede social, somente por e-mail, tá bom? Então é isso galera, desejo boa sorte para vocês e até o próximo vídeo.